O candidato do PMDB, Luiz Carlos Brunel Alves, que concorre à reeleição, chegou por volta das 8h30 da manhã na Escola de Educação Básica Tereza Martins de Brito, onde votou, acompanhado da esposa e uma das filhas, e cumprimentou eleitores. Eu entendo que toda eleição é um resultado surpreendente e traz uma surpresa muito grande. A ansiedade é que sempre pega, sempre administra a caminhada do candidato. O candidato do PP, Moacir Rabelo, que disputa o cargo pela terceira vez e já foi prefeito, chegou à Escola de Educação Básica Dr. Otto Ferschut, perto das 10h da manhã, onde votou, acompanhado da esposa, e também cumprimentou eleitores. Eu gostaria de dizer a todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento, da grande importância desse momento histórico para a nossa cidade. E realmente nós temos que considerar essa data muito importante, porque ela vai traçar os destinos da nossa cidade por mais quatro anos. Obrigado. 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 Obrigado.